Não consigo olhar no fundo das histórias Chegar as coisas, deixa eu pular Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eu tive que fugir Eu tive que correr Eu não me percavo A minha loucura E me lembro da você Fazer isso ser Que eu não posso chorar Olhe bem do fundo dos seus olhos Sinta emoção aqui na cena Quando você me olhar Eu não posso chorar Eu não posso chorar Eu não posso chorar A minha loucura